Primeiro eu queria perguntar para o pessoal da TV Jornal, para o pessoal da CBF que organiza os jogos, as datas, os horários, e os clubes também poderiam se reunir para evitar isso aqui. Como é que você coloca dois jogos decisivos de quartas de final no mesmo dia e no mesmo horário? Para mim é inacreditável. Ah não, mas veja só, o calendário é muito inchado. Não, não é questão de calendário ser muito inchado não. Então, por exemplo, o esporte vai jogar hoje contra o Ceará e depois só vai jogar no dia 19, daqui a nove dias. O jogo, na próxima sexta-feira, essa outra, o jogo poderia ser colocado para um sábado, 4h30 da tarde, transmissão 4h30, 5h, tanto faz, programação ali na TV Jornal, e hoje você coloca o do Bahia contra o Náutico, já que o Bahia vai jogar a Série A no próximo final de semana. O esporte e o Ceará não tem compromisso nem pela Copa do Brasil no próximo final de semana, nem pela Copa do Nordeste, é óbvio, nem pela Série B, nem por nada. A Série B você vai começar na outra semana, então vai ficar um gap ali de nove, dez dias vazio no calendário. Enquanto você poderia colocar um Bahia e Náutico hoje e o esporte e o Ceará no próximo sábado, não, eles colocam no mesmo dia e no mesmo horário. Eu, de verdade, mais uma vez, não consigo entender o lado comercial disso, eu não consigo entender a lógica disso, porque, porra, eu sou torcedor do esporte, mas eu queria acompanhar Bahia e Náutico ao vivo também. Eu não vou conseguir, porque eu quero assistir o esporte do Ceará, razão óbvia. E é lógico que, porra, se o jogo do esporte do Ceará fosse sábado, ia ter torcedor do Bahia assistindo, ia ter torcedor do Náutico assistindo para a CK, e por aí vai, então ia ser muito melhor para todo mundo. Eu, de verdade, não consigo compreender isso. Sempre pergunto aí nos comentários, eu nunca consigo chegar a uma conclusão óbvia do porquê. Isso aí são colocados no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Dito tudo isso, esporte do Ceará é o confronto mais equilibrado dessas quartas de final? Sem dúvidas nenhuma, você não consegue apontar um grande favoritismo, você consegue colocar até ali, ó, um 51-49 para o esporte, 55-45, mas nada muito além disso. E você coloca um leve favoritismo para o esporte pela razão óbvia, joga na Arena, perna buco, com o apoio do seu torcedor. Provavelmente a gente vai ter ali mais de 20 mil torcedores do esporte na Arena, na casa dos 20 a 23 no máximo, nada muito além disso. Se o jogo fosse lá no Castelão, a tromba ia ser bem mais forte. Detalhe, a gente não vence no Castelão, do Ceará e do Fortaleza, faz 20 anos, gente. A gente não sabe o que ia vencer lá. Então, o histórico de jogar fora de casa contra o Ceará ou contra o Fortaleza lá no Ceará, no Castelão ou no PV, é muito ruim. Mesmo nos nossos melhores momentos nas temporadas, a gente perde lá. A gente jogou no ano passado, em 2023, contra o Ceará, na fase de grupos da Copa do Nordeste e a gente perdeu. Beleza que a gente jogou um bom futebol, merecia até empatar ou até vencer o jogo, sei lá. Mas a gente perdeu. No jogo da final, a gente estava muito bem na temporada. E a gente perdeu também, nesse segundo jogo que a gente fez contra o Ceará lá, a gente jogou muito mal. Perdeu de 2x1 e com vaga para mais, para uns 3x1 pelo menos. E a gente não jogou absolutamente nada. Então, naturalmente, o mando de campo faz diferença. Na Ilha do Retiro, o último confronto de esporte-Ceará foi na final da Copa do Nordeste. Aliás, não foi na final da Copa do Nordeste. Foi na Série B, que a gente venceu de 2x0, com vaga para 5x6x7. A gente jogou muita bola, o Ronaldo perdeu pênalti e por aí vai. No jogo da Copa do Nordeste, na final, no jogo da volta, foi na Ilha do Retiro, a gente venceu também. Então, naturalmente, os confrontos na ilha ou na arena, o esporte leva muito mais vantagem em comparação aos confrontos lá no Castelão. Então, pela razão óbvia, o mando de campo é fator fundamental. E aí, além da questão do nível técnico ser semelhante, tem outro fator. Se a gente parar para pensar e fizer o mano a mano, e a gente já fez um vídeo sobre o mano a mano, tá? Eu vou deixar o link aqui no card, foi o vídeo anterior a esse. A gente chega na conclusão óbvia, é muito equilibrado. É 6x5 para um lado ou para o outro quando a gente compara os titulares. Alguém vai ter que vencer, são 11 jogadores. Alguém vai ter que ficar com 6 na seleção e alguém vai ter que ficar com 5. É um confronto extremamente equilibrado. Eu e o Alisson, a gente chegou na conclusão que Kaique França seria o goleiro. Na lateral direita, Pedro Lima. A dupla de zaga seria a do Ceará, pelo momento que vive. Lá atrás esquerda, Matheus Bahia, porque o Filipinho está muito abaixo. Matheus Bahia é mais completo do que o Filipinho. Na volância seria Lourenço e Richardson. E na meiuca seria Lucas Lima. Na ponta direita, Barleta, que tende a não jogar hoje. A probabilidade é que Barleta seja o reserva. E aí seja Lucas Lima na ponta direita. Alan Ruiz de meio atacante. Fabrício Domingues de falso meio atacante. Cortando muito pela direita. Fiz uma análise tática no canal Reserva. E já fiz uma análise tática no canal aqui também. Sobre esses fatores aqui da movimentação de Fabrício Domingues. Vou deixar o link aqui no card. Fabrício Domingues não joga pela esquerda. Ele joga mais pela direita. Infiltrando ali, atacando espaço pela ponta direita. Nas costas da defesa do Ceará. Ou de qualquer outro adversário que o esporte vai enfrentar. Então, não é um 4-2-3-1 que o esporte joga. Não é um 4-3-3 que o esporte joga. O esporte joga no 4-1. 4-1, tá? E aí você chegando na ponta esquerda seria Eric Puga. Pelo momento tem muito mais gols do que Romarinho na temporada. E tem 10 participações em gols ali. Você pegando todos os jogos até o momento. Ele se travou. O Gustavo Coutinho é bem mais se travou do que esse alumineiro. Então, ficaria ali mais ou menos 6 a 5 para o Ceará. Mas quando a gente vai para o banco de reservas, o esporte leva muita vantagem. Você tem jogadores que podem sair do banco, que podem mudar o jogo. Por exemplo, o Alan Ruiz, se for banco, hipoteticamente, que eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que a escalação vai ser essa aí mesmo. Ele pode entrar e pode ir numa bola parada, num cruzamento de escanteio, decidir para a gente. O Fábio Matheus, que normalmente entra muito bem no segundo tempo. Você tem o próprio Barleta, que pode ser banco de reservas no jogo de hoje. Se ele for banco, ele pode entrar e pode decidir para a gente. E mais ou menos seria isso aí, assim, de jogadores mais imprescindíveis. O Zé Roberto, o ex-Ceará, a lei do ex, que está entrando muito bem nos jogos. É o décimo segundo jogador de solso. Pode entrar e pode decidir o jogo. Cobra muito bem pênalti. Então, naturalmente, o esporte tem um poder de banco, de elenco, maior do que o Ceará. Então, por isso que você coloca ali um favoritismo para o esporte nesse confronto, tá? Eu vou focar no jogo de Bahia e Náutico. Mas eu vou deixar isso aí um pouco mais destacado para o próximo jogo, tá? Mas já adianto. O favoritismo absoluto é do Bahia. Tipo assim, é papo de 90 a 10 para o Bahia se classificar. Se o Bahia foi eliminado hoje, é papo de demitir Senna no vestiário. Assim, é qualquer coisa de um escândalo sobrenatural, tá, gente? Não faz sentido você projetar o Náutico se classificando hoje. Ah, mas é um jogo, verdade. É um jogo, tudo pode acontecer. A gente viu a Argentina ser campeão do mundo em 2022, mesmo com o elenco inferior a várias seleções ali. Então, futebol, tudo pode acontecer. Mas indo para a parte prática, o Bahia é muito mais tímido que o Náutico. O Bahia é muito mais bem encaixado do que o Náutico. O Bahia joga na Fonte Nova com mais de 30, 40 mil torcedores, sei lá o quê. Então, o favoritismo absoluto é para o Bahia nesse jogo aí na Fonte Nova, tá? Então, a lógica aqui de Bahia, eu acho que goleia inclusive o Náutico e os 3x0 sem muito perrengue. Mas a gente se alonga um pouquinho para passar um ponto maior ali da análise de Bahia e Náutico no próximo vídeo, tá, rapaziada? Esse aqui é um pouquinho mais para falar sobre esporte Ceará. Se o jogo hipoteticamente for para os pênaltis, também é um confronto meio que imprevisível, porque você tem bons batedores por parte do Ceará? Tem. Rai Ramos cobra bem pênaltis. Eric Puga cobra bem pênaltis. Guilherme Castro, ele perdeu o último, mas é um jogador que tem qualidade técnica para cobrar bem o pênalti. Então, você tem jogadores do Ceará que sabem cobrar bem pênaltis, mas o esporte tem mais qualidade nisso aí, tá? Gustavo Coutinho, especialista para cobrar pênaltis. Você tem um Rafael Thierry que também cobra bem pênaltis. Alan Ruiz que pode cobrar pênaltis. Lucas Lima pode cobrar pênaltis. Zé Roberto que pode entrar e pode cobrar pênaltis. Então, assim, se o jogo for para os pênaltis, o esporte tem mais jogadores com mais capacidade para cobrar bem os pênaltis. Tito Ortiz, que nunca perdeu um pênalti na carreira, pode entrar, pode cobrar o pênalti e pode decidir para o esporte favoravelmente, eu espero que sim. Ao mesmo tempo, no gol, Richard é um goleiro que pega mais pênaltis em tese do que Kaique França. Kaique França é um muito bom goleiro também, tá em ótima temporada. É um goleiro que é mais seguro até do que o Richard, é mais constante, vamos dizer assim. Mas o Richard também vive uma temporada espetacular. Já fez defesas aí monumentais contra o Fortaleza, em Clássico Rei. Foi decisivo na cobrança dos pênaltis agora, recentemente, contra o Fortaleza, na final do Campeonato Cearense. São os dois campeões, né? O campeão pernabucano contra o campeão cearense. Então, naturalmente, você, nos pênaltis, em tese tem um goleiro que pega mais pênaltis, que é o Richard. E que foi decisivo na final da Copa do Nordeste, no ano passado também, infelizmente, contra o esporte. Então, assim, cara. Ah, então, palpite aí pro jogo. Irmão, é muito imprevisível. Você não sabe se o esporte vai conseguir se impor da forma como deve, vai conseguir criar chances e ser efetivo. O esporte vai ter mais posse de bola, vai agredir mais o Ceará. Wagner Mancini é a retranquinha que a gente já conhece mesmo. Vai marcar, em tese, bloco médio e baixo. Explorar jogadas em contra-ataques. Explorar os buracos que o esporte vai deixar na defesa. Quando o Pedro Lima avançar, vai ter, naturalmente, um buraco ali que não vai ser preenchido por filete porque ele não consegue marcar. Então, naturalmente, vai ser um jogo difícil que o esporte também vai ter que saber atacar defendendo. Que é a palavra da modernidade, né? Dos treinadores. Tem que atacar defendendo. Como é que o esporte vai conseguir recuperar a posse de bola o mais rápido possível quando perder ela no campo de ataque? Isso vai acontecer normal, natural. Então, vai ser um confronto extremamente imprevisível de você cravar o que é que vai acontecer. Pra mim, eu já venho falando isso aí nos últimos 10 dias, eu acho que a tendência é que o jogo vá pras penalidades, tá? Mas, tudo pode acontecer, irmão. O Ceará pode vencer, pode perder. O esporte pode meter um 2x0, pode fazer um grande jogo. A gente não sabe o que vai acontecer. O esporte não tá muito bem encaixado ainda na temporada. Por isso que torna o jogo um pouco mais imprevisível. Se o esporte tivesse mais bem encaixado, jogando mais bola, eu ia ter a convicção aqui de bancar. O esporte vai avançar do Ceará. Mas como o esporte ainda, na minha visão, não tá bem encaixado, principalmente defensivamente falando, eu fico preocupado com a possível eliminação hoje. Então, tá tudo absolutamente em aberto, tá? Não tem um palpite convicto, mas se eu fosse, ó, acho que vai acontecer isso. Penalidade. Acho que o jogo vai pro espelhante. E aí, o que é que vai acontecer no espelhante? Não sei. Acho que o esporte passa no espelhante. Mas, enfim, aguardar, tá? Rapaziada, acho que esse é o panorama geral. Vou tentar, a gente vai tentar trazer lives aqui durante o dia. Fotos do Ceará pra gente debater um pouco mais aí sobre o confronto, tá? Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta mais tarde. Valeu, gente? Deixa o like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho das notificações também. Valeu. E ativem o sininho das notificações também.